E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês dos produtos que eu uso pra cuidar do meu cabelo porque acho que todo mundo sabe que loiro é uma coisa bem complicada de cuidar Meu cabelo já é loiro, natural, só que é um loiro mais escuro tipo, não sei se vocês conseguem ver, a raiz é minha mesmo É isso, vamos lá É o primeiro produto que eu uso, faz muito tempo já acho que, sei lá, desde que eu comecei a cuidar mais do meu cabelo eu comecei a usar esse daqui ele é... ele é um creme da Senscience Senscience, não sei como vocês falam tanto faz e... é assim, ele é um condicionador, na verdade só que ele serve muito como um creme de hidratação ele é muito pesado e eu que tenho o cabelo fininho eu tenho que tomar muito cuidado pra não pesar as coisas no meu cabelo, sabe? porque eu vou usando e quando eu vejo, tipo, se eu colocar muito meu cabelo fica... não posso trocar não posso trocar não posso trocar ai, você não entendeu? esse negócio aí meu cabelo fica, tipo, sério pesadão, assim não fica legal eu não gosto é... e ai eu falei ah, meu né vamos tentar colocar menos produto então assim eu uso, sério mesmo eu coloco, tipo, isto daqui uma moedinha de 10 centavos na minha mão e ele faz milagres de verdade ele hidrata muito meu cabelo então fica aí a dica segundo produto que eu uso que eu gosto muito também é esse shampoo da Ossi é o Total Miracle ele é 7 em 1 quando eu vi eu falei meu será que ele é bom mesmo? será que ele é tudo isso que ele diz? ai eu comprei né falei, ah vamos tentar quem sabe e realmente, gente eu gostei muito dele pelo menos no meu cabelo ele funcionou super é... o que que ele promete força contra os danos suavidade ao toque evita pontas duplas hidratação que nutre controle da umidade brilho radiante maciez prolongada eu achei, assim sensacional a propaganda, né falei, opa se realmente for tudo isso eu tô, ó nas nuvens, não é mesmo? acho que ele deixou meu cabelo realmente macio ele não é naquele shampoo que vai ressecar teu cabelo e eu só uso na raiz, tá, gente tem essa coisa também eu não uso ele nas pontas mas eu acho que shampoo como, acho que a maioria das pessoas já sabe hoje em dia que não se passa shampoo nem a pau daqui pra baixo daqui pra baixo é só creme daqui pra cima a gente taca aí shampoo entendeu? raiz massageia bem e vai que vai o que cai no resto do cabelo já limpa o cabelo então fiquem tranquilos realmente ele hidrata não sei se ele evita pontas duplas eu acho que meu cabelo até tava bem cuidado ele não tinha muita ponta dupla não realmente ele fica suave ao toque eu acho e é isso, né, gente assim, o controle da umidade meu cabelo nunca teve muito problema com frizz então eu ah, tem aquele truquezinho no secador que eu não sei se vocês conhecem você seca, né sai lá, lá, lá o secadorzinho escova ou não depois você tá com o vento gelado no cabelo no final de tudo você mete um vento gelado no cabelo meu, sério seu cabelo não vai mais ter frizz de verdade pelo menos o meu não teve mais depois disso o que eu digo? o terceiro produtinho que eu uso é esta máscara da Amand Specialist Blonde máscara matizadora efeito rápido matiza tons amarelados e alaranjados cabelos descoloridos ou com meshes polissacarídeos nutriprotetores e extratos de mirtilo aí o que acontece, gente ele foi uma benção na minha vida eu juro juro, juro, juro eu não tava botando fé e quando eu usei eu usei ontem eu testei ontem pela primeira vez eu amei amei, 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 amei sério tipo, olha a cor dele ele é bem roxão tipo, escurão ele é bem durinho o cheiro dele é incrível sério, é muito gostoso passei fiquei lá tomando banho não sei o que aí depois já enxaguei meu o que foi esse creme? juro maravilhoso ele a primeira coisa que ele fez no meu cabelo foi eu senti tipo, na hora que eu tirei ele eu falei cara meu cabelo tá muito sedoso molhado já eu já tava sentindo eu falei cara que máscara é essa? sério ele realmente clareou meu cabelo rápido meu cabelo não tava muito amarelado nem nada porque meu cabelo na verdade ele não amarela o que acontece com meu cabelo? ele abre para o dourado ao invés de abrir para o laranja ou sei lá para outras cores ele abre para o dourado então é uma coisa que não dá muito para perceber mas eu sinto que o loiro dá uma escurecida eu queria que ficasse da cor do salão tá ligado? tinha aquela cor que você assim que você fez tá ali e toda loira sabe que não é aquela cor que vai ficar no seu cabelo a gente sabe disso o quarto produtinho essa máscara eu acho sinceramente que essa foi a melhor aquisição da minha vida de verdade com meu loiro ela tá reconstruindo ela é uma máscara reconstrutora então ela tá reconstruindo meu cabelo maravilhosamente bem essa daqui é a resistentes não sei se fala assim deve ser o que ele fala tratamento condicionante de reconstrução de matéria para cabelos muito danificados quebradiços e com ponta dupla ou seja ele é realmente bomba sabe geralmente máscara de reconstrução eu já ouvi muito falar que deixa o cabelo meio duro né ela não eu senti que ela deixa o cabelo macio ainda sabe ela deixa o cabelo gostoso de pegar bem delicinho quinto produto gente pelo amor de deus o que que é isso sério óleo de coco também tá muito falado todo mundo conhece tem que ser o extra virgem tem que ser extra virgem gente por favor não usem outro no cabelo tem que ser extra virgem pra funcionar bem e ele é 100% natural então é incrível e o que que eu faço eu pego no meu cabelo dá mais ou menos uma colher e meia de óleo de coco eu encho derreto ele porque agora no frio ele em pedra né então eu derreto bonitinho não sei o que vou pegando mecha por mecha do meu cabelo então eu pego aqui não uma mecha tão pequena mas pego tipo uma mecha assim e aí eu começo nas pontas lixar com as pontas dele e vou subindo 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 e parem com essa coisa de achar que óleo de coco vai deixar seu cabelo oleoso porque ele é óleo não vai ele não deixa o cabelo oleoso ele nutre o cabelo sério incrível e assim eu passo ele na raiz também não deixem de passar na raiz porque ele ajuda também a raiz então você passa na raiz pode tacar óleo de coco na raiz não vai ficar oleoso meu cabelo é o mais oleoso que eu conheço na minha vida mentira não é o mais mas é tipo super oleoso eu lavar no dia anterior no dia seguinte eu já às vezes já preciso até de um tipo seco então confia em mim de verdade taca óleo de coco na raiz e massageia a raiz massageia mecha por mecha na fé eu deixo ele no mínimo três horas no cabelo eu gosto de verdade de dormir com ele no cabelo que eu acho que ajuda muito eu sinto que no dia seguinte quando eu acordo pra lavar ele quando eu vou lavar ele fica muito mais incrível você quer hidratação bomba na tua vida você quer tipo melhorar teu cabelo muito se ele estiver ferrado por química essas coisas faça isso durma com a hora de colocar o cabelo no dia seguinte acorda lava e passa esta belezinha aqui seu cabelo não será mais o mesmo juro fica uns dez minutos com ela no cabelo e aí você enxágua e o que eu faço ainda depois quando tá precisando muito já passo hidratação também com esta ai ninguém viu já passo hidratação com esta daqui também então eu passo ela no cabelo e deixo uns cinco minutinhos só não deixo mais do que isso porque senão meu cabelo fica pesado é isso gente o vídeo é isso espero que vocês tenham gostado das dicas porque a gente que é loira a gente sabe como sofre pra cuidar infelizmente assim loiro é pra quem sabe cuidar não adianta meter a louca pra ficar loira e não cuidar seu cabelo vai quebrar inteiro vai ficar uma merda sendo bem sincera com vocês se vocês não cuidarem vai ser uma bosta então cuida muito bem do seu cabelo loiro é isso qualquer coisa deixa aqui nos comentários tchau